Então, meus amigos, novo evento State of Play da Playstation, servidores de jogo grande sendo encerrado, exclusivo recebe atualização com suporte a VRR e as principais notícias até o momento, a gente confere agora. Tá com barba, né? Então, meu amigo, ontem à noite, dia 12, a Playstation marcou um novo evento oficial State of Play. Ele vai acontecer hoje, terça-feira, dia 13 de setembro, às 19h, horário de Brasília. O que será apresentado? Nós não sabemos exatamente, mas aqui no post eles dão uma ideia do que eles mostrarão lá. Eles citam que o evento terá uma duração de mais ou menos 20 minutos e, nesse tempo, eles vão mostrar novidades e gameplays de 10 jogos que ainda serão lançados para PS4, PS5 e PSVR 2. A gente lendo essa primeira frase, a gente já veio na cabeça aqui, God of War, Wolverine, Spider-Man 2, etc. Mas calma isso, cara, calma. Aparentemente, não devem aparecer esses jogos neste State of Play. Por quê? Aqui eles ainda citam. Na apresentação de amanhã, teremos grandes novidades dos nossos parceiros japoneses e também algumas surpresas de desenvolvedores de outras partes do mundo. Ou seja, o foco são desenvolvedores japoneses. Isso porque na quinta-feira, dia 15, começa a Tokyo Game Show que vai até domingo. Então, o State of Play é para promover os jogos, principalmente de desenvolvedores japoneses. Mas também eles deixam uma pulguinha ali, ó. Também algumas surpresas de desenvolvedores de outras partes do mundo. Então, pode ser que tenha alguma coisa ou outra fora do Japão. Nos State of Play anteriores, a PlayStation não fugiu do que ela apresentava na descrição. Eu imagino que esse vai seguir a mesma coisa. Tranquilo. Havia vários rumores na internet indicando que a PlayStation estava para anunciar um grande evento, que é o PlayStation Showcase, agora em setembro. Mas, indo contra esses rumores, ela anunciou o State of Play, que normalmente é um evento menor que o Showcase. O do ano passado aconteceu dia 9 de setembro. Então, já passamos aí de um ano desde o último Showcase. Então, talvez, porque tem o State of Play agora, ele não sai em setembro e sim em outubro. Não sabemos. Vamos esperar as 19 horas para a gente ver o que será apresentado. Alguns rumores estão indicando que teremos algo relacionado a Bloodborne. Pode ser. Rumores antigos que sempre vêm de Metal Gear Solid a rumores de um remaster para o PS4 ou talvez um remake feito pela Bluepoint. Isso aí são rumores antigos já. Desejo. Mas vamos esperar e torcer para vir coisa boa. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser anunciado e vamos ver quem acerta aí. Não sei. Agora, mudando de assunto, meu amigo, você lembra daquele jogo flopar? Quem? Daquele jogo lançado, Babileus Paul. Ele foi lançado em março de 2022. Então, não tem muito tempo, cara. A novidade é que a desenvolvedora veio a público hoje indicar que o jogo vai fechar os servidores. Olha aqui. Desde hoje, terça-feira, dia 13, as moedas do jogo, Garaz, tiveram suas vendas suspensas. E também, o jogo em si não é mais encontrado nas lojas digitais. Mídia física, os varejistas que ainda têm estoque, ainda estão vendendo. Na terça-feira, 29 de novembro, será o final da segunda temporada e fim das vendas do passe de batalha premium. Aí, a temporada final do jogo começa. Dezembro de 2022 terão as recompensas especiais do fim do ano. Janeiro de 2023, missões do evento Segunda Onda. E em fevereiro de 2023, os servidores, o serviço do jogo será encerrado. Complicado, né, cara? Jogo com menos de um ano de lançamento. Que você pode ver que ele estava sendo vendido a 300 reais na Playstation Store, tendo seus servidores fechados. Eu acho que num caso desse aqui, com o jogo com um ano sendo encerrado, pelo menos a desenvolvedora tinha que dar pelo menos a metade de reembolso pro cara. O cara investe uma grana, com um ano, o jogo simplesmente deixa de funcionar. Atualmente, ele já deixou de ser vendido na Playstation Store. Na página de venda mesmo, você pode ver aqui que ele tá como anunciado. E aqui tem todas aquelas mensagens que eu falei pra você. Se você já jogou, comenta aqui embaixo e o que você acha dessa história aí. Agora, meu amigo, vamos falar de melhoria no jogo. A coletânea dos Uncharted, o Largado dos Ladrões, remasters para o Playstation 5, recebeu uma atualização ontem, dia 12, que adiciona suporte ao VRR. E aquela taxa de atualização variável. Eu não pude testar porque eu não tenho nenhuma TV compatível aqui. Mas eu recebo comentários da galera falando que a experiência realmente muda, que fica muito melhor. Então, pra quem não jogou, ou sei lá, às vezes tá com esse jogo na lista de desejos, é mais um motivo aí, ó. Pra quem tem TV compatível com o VRR. Aproveitando o gancho da coletânea dos Uncharted, você sabe que essa coletânea será lançada para o PC. Mas ainda não temos uma data específica. A Epic Games recentemente listou esse jogo para outubro. Mas a própria Epic já tinha listado esse jogo, se não me engano, pra março, cara. E não se concretizou. Mas pra quem está esperando no PC, pode ser que ele chegue em outubro mesmo. Vamos esperar pra ver também. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre utilizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima.